Boa noite, eu estou gravando esse pequeno vídeo aqui para ajudar o pessoal que tem dificuldade ou pelo menos tem dificuldade ou não viu esse tipo de ajuste ainda, tá? É o seguinte, quando a gente está desenhando uma guarda, normalmente a gente deve fazer as curvas do cabo e do material que você quer coincidirem, tá? Então o que é que acontece? Uma boa maneira de você verificar isso é quando você está desenhando, fazendo a sua guarda, fazendo o seu desbaste é você utilizar a marcação da parte de dentro aqui, ó, contra o seu ricaço Fazendo isso você vai ter uma boa ideia de como esse cabo vai ficar, ou seja Observem aqui que eu parei para poder usar a outra mão que a curva interna da guarda, ó, está tangenciando a parte do ricaço Então quando eu colocar meu cabo, o meu desbaste aqui, tá? O meu acabamento, o meu polimento da guarda, ele vai tangenciar aqui o meu ricaço Garantindo que a curva que eu fiz na guarda vai ficar harmônica com a peça que eu estou colocando Nesse caso aqui eu vou usar uma peça de chifre de servo E a curva da guarda vai me dar a marcação que eu quero Que quando eu terminar de polir essa guarda, que esse cabo estiver fixado, ó O meu acabamento da guarda também vai deixar a parte do chifre de servo certa Alinhado com a parte de baixo do gavião E coincidindo com a minha guarda aqui, ó Ok? Então é isso Eu acho que fazendo dessa maneira, ou pelo menos mostrando Não sei se alguém já viu esse tipo de ajuste Mas é uma coisa importante, faz uma diferença Principalmente quando a gente está construindo a faca Ok? É isso aí Espero que gostem e ajudem em alguma coisa